Jeremias, tu és escolhido e eu te vi desde o vento da tua mãe Este Deus, Ele te conhece desde o vento da tua mãe Você está aqui nessa noite, não é obra por acaso, não, não Deus, Ele te escolheu, Ele te alistou para esta batalha E quando Deus escolhe, está escolhido Diante da presença de Deus Até a princesa tem que saltar da letrinha Então nossa noite é noite de você Prossegue caminhar, não olhar para trás Julão 15 e 16, o próprio Jesus vai dizer Não foi vós que escolheu esse caminho Mas fui eu que escolhi a vós e vos deveus Para que mais o desfruto e para que o nosso fruto permaneça Tu está no estato, no exército do Senhor Jesus Cristo Daqui para a frente é só você marchar e caminhar Não olhe para trás, porque o Senhor está te contemplando Ele está te vendo e nessa noite é noite de restauração No profundo da tua alma é noite que Deus vai cantar Essa tristeza que você está no teu coração Essa angústia, nessa morte vai cair por terra Aplauda no sangue do Senhor Jesus Cristo E ela está aqui nesta morte